Falta falar um detalhe sobre isso que nós vimos até agora, porque nessa primeira etapa nós só separamos palavras de operadores, nós vimos quais são as regras que regem essa separação de palavras. Isso, vou deixar assim para não me perder. Nós já vimos as regras que regem essa separação de palavras, já vimos que os apelidos também são expandidos, já aproveitamos para falar de Shell SH, de Shell Bash, respondendo as perguntas aí, e já estamos na segunda etapa, já acabou a primeira etapa, e agora a gente está na segunda etapa, que é a classificação de comandos. Eu já adiantei, para quem chegou no comecinho, viu que eu adiantei o assunto aqui da classificação de comandos, os comandos simples, complexos, compostos, mas existe uma outra coisa que acontece aqui, um outro mecanismo auxiliar nessa classificação, que são os operadores de controle. Então, aqui, operadores de controle. Os operadores de controle são exatamente os mecanismos que vão dizer como que a relação entre vários comandos numa mesma linha será processada. Então, veja, se eu tenho echo x, ponto e vírgula, echo y, ponto e vírgula, echo z. Eu tenho três comandos simples, separados pelo operador ponto e vírgula. O operador ponto e vírgula é um operador de controle. Assim como o espaço, ele também separa palavras, mas, diferente do espaço, ele vai fazer também a separação de comandos. Na sua função de operador de controle, ele vai dizer o seguinte para o shell, ó, identificou direitinho aqui esse comando, fez as substituições que tinha que fazer, fez o processamento, então executa. Executa e a gente vai ficar esperando aqui o final da execução desse comando. É isso que o ponto e vírgula faz. Dentro do nosso script, o ponto e vírgula é a quebra de linha. A gente não usa ponto e vírgula dentro do script, a menos que esteja escrevendo vários comandos numa linha. Eu deixo fazer isso aqui para vocês verem. Inclusive, eu só quero limpar. Nanoscript.sh, que a gente já começou até a criar, né? Então, ó, aquele echo x, ponto e vírgula, echo y, ponto e vírgula, vou ter maiúsculo sem querer, e echo z, são três comandos que serão executados em sequência. Quem está determinando isso? Operador ponto e vírgula. Então, quando eu dou aqui, quebra de linha, eu estou fazendo a mesma coisa que eu faria com o ponto e vírgula, tá? Quebra de linha e ponto e vírgula são a mesma coisa dentro de um script. Lá na... Deixa eu salvar isso aí. Aqui na linha de comando, se eu utilizar a quebra de linha, como que eu crio uma quebra de linha? Aqui, ó, echo x, enter. Ou seja, eu acabei de executar o comando. Echo y, enter. Acabei de executar o comando. Echo z, enter. Acabei de executar o comando. É isso que o ponto e vírgula faz. É a mesma coisa que o ponto e vírgula faz. Então, esse é o primeiro operador de controle. O segundo operador de controle que a gente tem, é o ezinho comercial. Echo x. Echo y. Diferente do ponto e vírgula, que fala assim, ó, executa aí que eu vou ficar esperando para liberar o próximo comando. O ezinho comercial aqui é chamado de operador de execução assíncrona. Justamente porque ele não vai esperar, deixar o comando anterior ser terminado para executar o comando seguinte. Ele vai dizer para o shell, ó, executa e deixa em segundo plano. Vai para o próximo de uma vez. Então, você vai ter dois comandos sendo executados simultaneamente, assincronamente. Então, um não vai ficar esperando o outro. Isso que significa aí a execução assíncrona. Então, esse operadorzinho de controle é o operador de execução assíncrona. E tanto faz se eu tenho o comando aqui na mesma linha ou na linha de baixo. O echo x vai ser executado, olha só, de qualquer forma. Quando o echo vier o echo y aqui, eles vão ser paralelos. A melhor forma de demonstrar isso é assim, ó, quer ver? Comando slip. Slip, vamos botar aqui rapidinho, dez segundos só. E, ou seja, não espera para executar o próximo. E o próximo é echo fui. Ok? Tá lá. Fui, foi executado. E o slip? Repara que apareceu um número e outro número. Esse número um é o job, é o trabalho, é o que está acontecendo em segundo plano. Dez segundos depois, eu só vou ser notificado quando eu produzir alguma atividade no terminal. Mas dez segundos depois de eu executar o slip, eu vou ter a notificação de que ele foi terminado. Concluído, ó, concluído, slip dez. Tá vendo? Então, esse é o... Isso é o operador de execução assíncrona funcionando.